Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me rendere e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Nós te adoramos Ó Pai Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresças Senhor Mais e mais E como serafins que cobre o rosto ante a ti Esconda o rosto ante a ti Esconda o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu E que diminua eu Pra que tu cresças Senhor Mais e mais Do santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo É o meu abrigo É o meu abrigo É o meu lugar secreto Só tua graça me basta Tua presença é o meu prazer No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Tua presença é o meu prazer É o meu abrigo É o meu abrigo É o meu abrigo É o meu abrigo Obrigado.